Aqui é um opossinante pra caralho Satisfação meu parceiro, boa pra nós Deus abençoe seu corre, você é monstro Boa pra nós, é isso família Vamos animar essa porra certo Última da primeira fase, desculpa aí Mano, quem não foi sorteado, cola terça Que vem mano, e é isso Vamos puxar um grito né, tá ligado Vamos animar Aê família, vamos animar Vai puxar do bagulho que o MC precisa da energia Vai puxar altão, altíssimo Bem geral, aê Essa é a conexão do Coreto com a estudante O que vocês querem vir? Sabe Essa é a conexão do Coreto com a estudante O que vocês querem vir? Sabe Lembro quando cê foi lá pro Espirito Santo Que você me ganhou Mas calma que eu não perco a esperança Olha só o clima, o clima tá frio Eu acho que ele tá propício para a virgança Olha como é que eu faço rima Acho que você não pega Mas calma, por isso eu faço rima de verdade Pois tem a humildade, eu tenho clima, eu tenho rima Tudo que você precisa fora da realidade Porque é diferente, mano, de onde eu venho Por isso que eu tenho desempenho É da puta do PEG, mano, cê da Miguel Acho que fez de certo, mas não a fazer O que eu faço é que cê é cabaço É que já acabou, então a vez foi o Breno, agora eu faço O clima tá propício pra vingança igual semana passada Na qual a batalha foi na lona e vários canos foram enterrados Por isso eu faço esse versado e vim mostrar que essa ideia já não questiona Que pena que hoje não trouxeram aquela lona Porque eu vou fazendo mano, já te mato no detalhe Então anda mais pra esquerda, precisaria dela Até porque hoje essa chuva é de punchline Ae! Fica pra vingança, mas eu rimo mano Essa tolerância igual semana passada Vou falar de novo, o meu ver não é vingança É ver de vitorioso Aí cê pega, mas sabe cê nega Eu fui lá e ganhei de vocês Cê sabe que aqui em cima desse beat Seu verso é todo esquisito e hoje eu vou ganhar de novo Ou seja, uma reprise Ae família! Cês ouviram a zimba, certo? Por ordem de rima Meu Mano... Meu Mano Kael, certo? Ae família, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Mano Kael Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos E tudo que vai... Volta! É isso ai, vamo animar Última da noite da primeira fase É isso ai, vamo animar Última da noite da primeira fase Essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue... Ca Perfect! É a campanha dos estudantes Essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue... Uou! 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 ulla! Seja bem vindo ao Caldeirão cuzão Aqui as coisas fervem Aqui os níveis se elevam a cada Round que passa Então, cê vai ter que entender Que contra o Breno cê vai sair da cara farsa Diga pra você, Kael Cê se fudeu, acho que não entendeu Cê se comprometeu Já que cê é o Kael, rimando eu sou cruel Escolha qual que é o oponente Mas nunca eu, porque o bagulho é longe O buraco é mais embaixo Então vou pisar em cima porque a mantidez é aqui nessa frase Ataco tudo, eu sou de outro mundo Você é um piloto bom, mas contra mim cê é kamikaze Eu sou kamikaze, eu já tô na pista E rimando pra mim você não passa de um passa Claro que eu vou escolher o Breno Porque ele é o mais forte Se a batalha fosse graça, não teria graça Mas calma que eu vou voltar Se fosse fácil, não teria graça Por isso que rimando tá me quer É que você fala que vai me matar Onde eu venho a morte, mora ao lado ainda Pede xícara de café, cê viu? Então fala pra nós como é que é Porque rimando você nunca fecha com a minha gangue É, e bem-vindo ao cadeirão Então estenda o tapete vermelho De vermelho, de tão sangue Aê, pra mirar, vocês ouviram as rimas, certo? Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Breno, faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos por Kael Menos, batalha e tipo de rima